A justiça brasileira vai investigar o dono da rede social X, o antigo Twitter, Elon Musk, por tentativa de obstrução e abuso de poder econômico. De Brasília, o repórter Pedro Nascimento tem as informações. Pedro, o que motivou a decisão do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, que inclui também o empresário no inquérito das milícias digitais, hein? Bom dia pra você. Bom dia também pra você, Kátia, e claro, bom dia pra Ostaque e todo mundo que acompanha a Tatiaia. Bom, esse caldo ele entornou ontem, mas esse embate já vem de muitos dias ao longo da semana passada. Nos últimos dias, o bilionário tem feito uma série de postagens contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e também presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E a primeira delas começou com um endosso a uma reportagem que indicava como a justiça brasileira vinha bloqueando sistematicamente contas que eram responsáveis por espalhar desinformação na internet, tudo isso com um viés ideológico. E aí não é segredo pra ninguém que o bilionário sul-africano é um grande amplificador daquele discurso mais ligado a uma direita radical na internet, que pede a defesa do discurso de liberdade de expressão irrestrita, que vai justamente de encontro contra o que a justiça eleitoral brasileira e o STF têm feito nos últimos anos, especialmente desde as eleições de 2022. No sábado, Musk chegou a anunciar que liberaria contas na rede social que haviam sido bloqueadas por decisões judiciais, o que afetaria diretamente o bloqueio de contas de pessoas que a gente conhece, né? Luciano Hang, o dono da Havan, Alain dos Santos, que é blogueiro, também Daniel Silveira, que é ex-deputado cassado, todos afetados por essas decisões do STF. Musk também alegou que as multas pesadas aplicadas pelo ministro estão fazendo com que a rede social perca receitas no Brasil e que, por isso, teria que fechar o escritório que existe aqui no país. E aí, no domingo, Musk afirmou que a empresa ainda publicará tudo o que é exigido pelo ministro e provar como esses pedidos desrespeitam a legislação do Brasil, chegando a pedir, inclusive, a renúncia ou impeachment de Alexandre de Moraes. E aí foi o suficiente para que, no próprio domingo, o ministro Alexandre de Moraes determinasse a abertura de um inquérito contra Elon Musk. O magistrado pontuou que, se a plataforma não respeitar as medidas judiciais, uma multa diária de R$ 100 mil será aplicada por cada perfil desbloqueado. E ainda nessa decisão, Moraes pede a inclusão de Elon Musk como investigado nesse inquérito já existente, que é o das milícias digitais. E aí, como argumentos, Moraes diz que, em tese, esse comportamento de Musk indica uma dolosa instrumentalização criminosa da provedora da rede social X em conexão com os fatos investigados e em outros inquéritos na Suprema Corte, incluindo o inquérito das milícias digitais, que apura a existência de ações antidemocráticas como grande quantidade de informações falsas nas redes e também o financiamento dessas informações que circulam nas redes sociais. Essa decisão também solicita o encaminhamento do documento para a Procuradoria-Geral da República e também para a Polícia Federal, que serão responsáveis por essa investigação, agora que Elon Musk está incluído no inquérito e também é o investigado. E aí, para finalizar esse pedido, Alexandre de Moraes também exige a intimação imediata dos representantes do X, o antigo Twitter, aqui no Brasil, para prestar esclarecimentos. Isso tudo a gente ainda vai ter mais detalhes a partir dessa segunda-feira, que é quando a PGR e a Polícia Federal também devem se pronunciar a respeito desse caso. Mas, claro, todo esse rolo a gente segue acompanhando e traz as novidades para o ouvinte aqui da Itatiaia. Neste momento aqui em Brasília, temperatura na casa dos 19 graus, céu parcialmente nublado na capital federal. Volto com vocês. Obrigado, Pedro Nascimento. Bom trabalho aí em Brasília. Sete horas, oito minutos e especialista ouvido pelo Jornal da Itatiaia explica o que pode vir à tona após o embate entre Elon Musk e Alexandre de Moraes. O pano de fundo deste embate é a divulgação, na quarta-feira, de uma série de e-mails trocados entre funcionários do Twitter nos anos de 2020 a 2022. O episódio vem sendo chamado pela expressão em inglês Twitter Files Brazil, que significa arquivos do Twitter no Brasil. Nesta troca de mensagens, aparecem críticas às determinações da justiça brasileira, principalmente às ordens de remoção de conteúdos classificados como falsos, às chamadas fake news. E diante dessa ameaça de descumprimento de decisões judiciais, a pedido da Itatiaia, o especialista em relações internacionais, Vladimir Feijó, analisa essa situação. A decisão do Supremo Tribunal Federal põe um pouco mais de linha nesse atrito do Elon Musk com o sistema legal e judiciário brasileiro. Lendo o despacho, a decisão do Supremo Tribunal Federal, fica claro que houve um descontentamento da justiça com o argumento da plataforma de desconhecer que os motivos das ordens judiciais giram em torno de financiamento da prática de crime, abuso do poder econômico e abuso dos meios sociais de comunicação e que, portanto, junto a outros indícios do passado, se faz necessário incluir não só a plataforma, mas o diretor da plataforma também como estando em conluio. Imagino eu que, por ser público, as postagens do Elon Musk, de alguma forma o ministro do Supremo tenha tido contato com isso e, junto de outros elementos, fez questão de incluir em letras garrafais as plataformas sociais não são terra sem lei, as plataformas sociais não são de ninguém, representando, portanto, o interesse de enfatizar a soberania do Brasil assim como fazem outros países, tanto no mundo físico quanto no mundo digital. Até porque não só veio críticas do Elon Musk, mas também técnicas de burlar a jurisdição brasileira e, de alguma forma, isso configura tentativa de obstrução da justiça e, de alguma forma, justifica, pelo menos legalmente, com alguma razoabilidade, decisões ainda mais sérias tomadas pelo Poder Judiciário. Elon Musk nasceu na África do Sul, onde a família dele fez fortuna com a exploração mineral. A compra do Twitter, em 2022, teve um valor de 44 bilhões de reais. O analista Vladimir Feijó avalia os posicionamentos controversos do dono do Twitter. Elon Musk é um multimilionário bastante polêmico que alega ser defensor das liberdades, mas não tem problema nenhum de fazer fortuna operando dentro da China, duramente criticado por países, por não ser um regime que trabalha com liberdade. Ele também tem posturas um tanto quanto duvidosas como administrador do ex-antigo Twitter. Nas suas postagens esse final de semana, o Elon Musk, inclusive, disse que revelaria abusos do Poder Judiciário, mas, logo depois, ele reconheceu que ele desconhece o devido processo no Brasil, desconhece as leis, porém, sobre o critério dele, seria incompatível com a compreensão de liberdade. Portanto, é uma briga comprada, mas com claro reconhecimento da parte dele, de desconhecimento da realidade brasileira. Determina o bloqueio de todas as críticas pessoais a ele, não gosta, portanto, de efetiva liberdade de expressão, sem contar que defende posicionamentos racistas, discriminatórios, e defende que pessoas que têm esse posicionamento deveriam ser livres para seguir praticando esses tipos de crimes. Ministros do governo, como Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social, e Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União, contestaram as falas de Musk. Por outro lado, políticos ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro tem elogiado o posicionamento de Elon Musk. O filho de Bolsonaro, Eduardo, que é deputado federal, diz que vai levar as críticas de Elon Musk para debate no Congresso Nacional. Repórter João Felipe Loli.